Bloquinho aleatório do jeito do panda Alô Tom, beat de luxo Solange Produções Vai começar a putaria, viu? Eu vou te dar um chocolate Use e deguste Vou te dar um chocolate Use e deguste Amassa e chupe, chupe, chupe Ah, tá entendendo, né? Você pega rápido, mãe Isso Amassa e chupe, 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 chupe Vai virar brega Chefe ou paredão Amassa e chupe, 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 chupe Isso Amassa e chupe, chupe, chupe 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 Isso As blogueira tá fazendo tudo Amassa e chupe, chupe Selva paredão, ônibus atrevido Chupa, chupe, 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 chupe Lá vem ela, lá vem ela Tá pagando de bandida, na verdade é cinderela Lá vem ela, lá vem ela Lá vem ela Querendo dar uma sentada pros amigos da favela Ela senta, senta, senta sem miséria Ela senta, senta, senta sem miséria Ela senta, vai Os amigos da favela é mais caro, hein Senta, senta, senta Emanolipe, Emanolipe O Lucas Ela senta, 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 senta sem miséria Ela senta, tombe de longe toda a vida Senta, 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 senta Vestinha no Pantanal, vestinha no Pantanal Convoca as amiguinha, pode chamar geral Vestinha no Pantanal, vestinha no Pantanal Convoca as amiguinha, pode chamar geral Pego um vé, adianta, dizibaca, sentando no pau Sentando no pau, sentando no pau É do Pantanal, vai Dibaca sentando no pau, sentando no pau Vai virar brega Sentando no pau, sentando no pau, sentando no pau, sentando no pau Hoje eu quero putaria, hoje eu quero sucessagem Vou chegar no Hollywood, papo de hidromassagem Hoje eu quero putaria, hoje eu quero sucessagem Vou chegar no Gruta Azul, papo de hidromassagem Seque-se o selvagem Seque-se o selvagem Dentro da hidromassagem Seque-se o selvagem Isso, movimento do sexo As blogueira tudo fazendo, vai Seque-se o selvagem Seque-se o selvagem Dentro da hidromassagem Seque-se o selvagem Seque-se o selvagem Diamante multimarcas 60 lives, subiu a espetagem Convoquei a blog pra hidromassagem A 60 lives, subiu a espetagem Convoquei a blog pra hidromassagem Ela bate, ela bate, ela bate Com força na hidromassagem Bate, 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 bate Bate com força Isso, ela bate Ela bate, ela bate com força na hidromassagem Ela bate, isso, movimento na hidromassagem Vai mãe, vai Bate, 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 bate Bate com força na hidromassagem Ela bate, 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 bate Isso, bate, bate Bate, 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 bate Bate, bate Bate com força na hidromassagem Bate, 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 bate Bate, senta o dedo, outro paredão Rogério Paredão, essa parada vai bater em bigode, ó Bate, 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 bate Bate com força na hidromassagem Bate, 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 bate Família quer se agora a Bahia Bate, 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 bate O terrível Bate, 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 bate com força na hidromassagem Bate, 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 bate Bota na ideia, o massage, bate, 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 bate Virou brega, Tom, K12, toda vida, pai Vai, vai, vai Ela bate, 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 bate Só o lanche, produções e afirma Ela bate, bate, piu, toda vida, pai Bate, bate, segurou